Música Souza, direto! Sensacional, Souza! E que golaço do Timbu, que golaço! Um chute potente, precisão do pé direito! Com toda a pinta de que vai bater, a cobrança já foi autorizada, vem o Souza aí, pé direito na bola! Gol! É do Náutico! Souza, camisa número 8, especialidade da caça! Música Souza na cobrança da falta, vem o levantamento, a bola colocada na área! Música Souza bateu na direção do gol com desvio! Eu tive impressão de bola lá dentro! Gol! 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 Oswaldo não passa pela marcação, oswaldo não passa pela marcação, desarme foi do Souza! Música Souza, que bola do Souza! Souza, que bola do Souza! Música Está com o Ferroviário, bola pisada pelo Eric Funga, só na bola, chegou no combate o Souza, recuperando pelo Timbu e fez um passe monumental! Paul Videiro, cortou para um lado, balançou para o outro, deu um traço, bateu cruzado na crabe! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.